Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos apresentar hoje o teorema PCP. PCP vem de Probabilistically Checkable Proof, provas verificáveis probabilisticamente ou certificados verificáveis probabilisticamente. Existe muito material sobre o teorema PCP nesse livro, Complexity and Approximation, de 2003, de Alzielo, Crescense e vários outros autores. Esse é aquele livro que eu comentei, que estabelecia a redução AP como a redução padrão entre problemas de otimização. O Crescense tem um artigo de 1997 em que ele apresenta várias reduções que preservam a aproximação. Ele coloca a redução AP como a principal redução para NPO completude, poliAPX completude, logAPX completude. Coloca a redução PTAS como a principal para APX completude. Como ele é um dos autores daquele livro, esse artigo é mais antigo, então o padrão agora já mudou, é a redução AP para todas elas. Ele também coloca a redução L como uma redução importante para obter resultado de inaproximabilidade, e nós também já vimos isso, a redução L ajuda a provar a redução AP. Mas a gente está falando hoje do teorema PCP, ele termina esse artigo com um parágrafo curioso. Ele diz o seguinte, que se apesar de tentarmos de todo modo obter uma redução boa de um problema B para o nosso problema A, para provar a inaproximabilidade do nosso problema A, e não conseguirmos, procurando reduções e tal, um problema interessante e não conseguirmos, ainda existe uma outra possibilidade, usar o teorema PCP. Essa alternativa pode ser resumida com a seguinte afirmação, que é uma pequena modificação de uma frase famosa dos anos 80, Real men reduce from PCP. Isso é uma frase engraçada que me lembra uma frase da época da faculdade, que dizia que programadores de verdade usam assembly. Querem não dizer que esse teorema PCP é um teorema muito complicado, muito técnico, mas também muito importante e produz resultados muito fortes. Então vamos lá, vamos definir a classe PCP de problemas de decisão. Dizemos que um problema de decisão L pertence a PCP CSRNQN, se possui um verificador polinomial probabilístico, que para toda instância I do problema de decisão L, vale o seguinte, dada uma prova P, verificador lê a instância I, recebe uma palavra aleatória, R com RN bits, e baseado apenas na instância e na palavra aleatória, ele define de forma não adaptativa quais bits serão lidos do P, e serão QN bits. Então, a palavra aleatória tem tamanho RN, determinado aqui, é o randomness complexity, é o máximo recurso aleatório que teremos nesse verificador, ele vai ler apenas QN bits do certificado ou prova. Então, dado I, dado a palavra aleatória R, ele vai escolher exatamente quais bits serão lidos, de forma não adaptativa, quer dizer que não vamos ler o primeiro e depois decidir o segundo não, vamos decidir de uma vez só todos os bits que serão lidos do certificado, QN bits. E com isso decide se aceita ou rejeita. De novo, o verificador lê a instância I, lê a palavra R, aleatória, que tem no máximo RN bits, e com isso decide exatamente quais são os QN bits que serão lidos do certificado. Uma vez que temos o certificado ou prova, fazemos essa leitura desses bits, e aí o verificador, baseado no I, baseado no R e nesses bits do certificado, decide se aceita ou se rejeita. De modo que vale o seguinte, se a instância I é sim no problema de decisão L, então existe uma prova P, ou certificado, porque a probabilidade do verificador aceitar é maior ou igual a C. C é o completeness, esse parâmetro aqui. Se a instância I é não no problema de decisão, então existe, perdão, para toda prova P, a probabilidade de aceitar essa prova, o verificador aceitar é menor ou igual a S, é o soundness, que é um número menor do que C, preferencialmente para fazer sentido. Aqui, o termo certificado é muito usado em português, em inglês é mais proof, prova. Tentaria usar mais o termo prova ao invés de certificado, mas é claro, acho que não vou conseguir, que estou muito acostumado, lá das disciplinas de complexidade computacional, e eu vou tentar ficar falando os dois ao mesmo tempo, mas sempre querem dizer a mesma coisa, prova e certificado é a mesma coisa. O C representa a probabilidade de aceitar uma prova correta, e o S representa a probabilidade de aceitar uma prova errada. Sempre aqui, esses valores, com relação a aceitar. Tanto é que aqui é 1, né? A probabilidade de aceitar uma prova correta, C, a gente espera que esse valor seja alto. E S, aceitar uma prova errada, a gente espera que o S seja um valor pequeno. S menor do que C, pelo menos, né? O randomness complexo, eu já falei, é o nosso recurso máximo aleatório. Query complexo, é complexo, é consulta, quantos bits, vamos ler, do certificado. E podemos dizer também que o proof complexity é esse valor, Qn vezes 2 elevado a Rn. Podemos assumir que as provas têm, no máximo, esse tamanho. Por quê? Porque para cada, como nós temos Rn bits aleatórios, o número máximo de palavras aleatórias é exatamente, no máximo, 2 elevado a Rn bits, né? Perdão, 2 elevado a Rn palavras aleatórias, né? Ok. Dado uma instância e dado uma palavra, ele vai decidir quais bits serão lidos. Vamos imaginar aqui no exemplo que Q seja 3. Então, com essa palavra aleatória e a instância, vai dizer, ó, lê esses três bits aqui, o bit 4, o bit 7 e o bit 9 do certificado. Com essa palavra aleatória, lê o 23º, o bit 35 e o bit 49. Então, para cada palavra aleatória, vai dizer três bits aqui que devem ser lidos do certificado. Pode acontecer desse bit aqui, o bit 9, também ser lido aqui, determinado por essa palavra aleatória aqui, né? Não tem problema. No pior caso, se não houver nenhuma interseção que todos esses bits nunca se repetirem, qual o número máximo de bits que poderão ser lidos, né? Qn vezes 2 elevado a Rn. Para cada palavra aleatória, no máximo, Qn bits. Se a prova tiver mais do que essa quantidade de bits, então sempre terá um bit que nunca será lido, podemos imaginar que ele nem existe, tá? Perfeito. E é claro, a probabilidade aqui é sobre o quê? A única coisa aleatória que temos são essas palavras, nosso recurso aleatório, a palavra R com Rn bits. Ok, vamos ver agora alguns exemplos. Aqui a definição em letras menores, só para servir como referência. A classe P, por definição, é exatamente a classe PCP1000. Quando temos zero aqui, aqui zero, aqui zero, significa que não temos certificado, não iremos ler o certificado. Ou seja, esse verificador, na verdade, é um algoritmo que vai resolver o problema. Perdeu a noção de verificador mesmo. Ele deve resolver o problema, já que não vai receber certificado ou prova. Aqui zero quer dizer que não usa nenhum recurso aleatório. Então, nós queremos aqui um algoritmo, esse aqui é um problema que é resolvido por um verificador polinomial probabilístico, que não é verificador, que não tem certificado, não é probabilístico, que não tem aleatoriedade. Ou seja, um algoritmo determinístico de tempo polinomial que resolve o problema com certeza. Instâncias sim são sempre aceitas, instâncias não são sempre rejeitadas. É a classe P, por definição. Se colocarmos aqui alguma probabilidade, um e um meio, por exemplo, ou dois terços e um terço, vai dar na mesma. Por quê? Como não há aleatoriedade, esse verificador, que na verdade é só um algoritmo que resolve o problema, ele vai simplesmente dizer sim ou não. Sim ou não. Então, se for que um meio, por exemplo, e é maior ou igual a um meio, entre zero e um só pode ser um. Então, não precisa, esses valores aqui não têm efeito nenhum. Então, P também é igual a PCP01. Esse aqui é tranquilo. Agora vamos pensar nesses dois aqui, outras definições para a classe P. Nós podemos agora considerar um recurso a mais aleatório, log n. Então, é claro que P está contido em PCP log n zero. Como estava em PCP nessa linha anterior, e agora colocamos um recurso a mais aleatório, é claro que essa classe está contida nessa, mas o ponto é que são iguais. Porque um problema aqui, ele pode receber algo aleatório. Problemas da classe P não podem ter algoritmos probabilísticos. E esse aqui pode ter algoritmos probabilísticos, aleatoriedade. Perfeito. Mas o ponto é que podemos obter um algoritmo não probabilístico para um problema daqui, tempo polinomial, então ele estaria na classe P. Podemos fazer isso gerando todas as palavras aleatórias possíveis e simulando o verificador. Se ele pertence aqui, existe um verificador, simulamos todas as palavras para cada uma delas, simulamos o verificador. Se um deles aceitar, existe um certificado, então a gente diz sim. Se todos falharem, a gente diz não. Sim ou não da classe P. Agora, P também é igual a PCP zero log n. Claro, P também está contido aqui, PCP zero log n, já que ele também está aqui. Então, essa classe aqui é mais abrangente, agora ele permite um certificado, uma prova. Agora virou um verificador mesmo. Mas nós podemos gerar todas as provas e testar no verificador. Por quê? Como não existe aleatoriedade, quem é que define quais bits serão lidos? A instância e a palavra aleatória vão definir quais bits devem ser lidos. mas não há palavra aleatória. Então, só quem vai definir quem será lido é a instância. A instância sozinha dirá, eu vou sempre ler os bits 3, 7, 9 e tal. Vai dizer quais bits serão lidos. Então, só esses bits que interessam, os outros bits não interessam. Não é isso? Então, nós podemos gerar todas as provas pensando em mexer naqueles bits que a instância deseja ler, do certificado. Podemos gerar todas as possibilidades. Se alguma delas aceitar, a resposta é sim. Se todas falharem, a resposta é não. Então, o problema é P. Conseguimos simular tudo como se não tivéssemos certificado. Perfeito. Agora, outra definição. A definição da classe NP. Aqui é a definição original da classe NP. Não há aleatoriedade. Pode ter um certificado de tamanho polinomial no tamanho da entrada. E aqui é certeza de sim e certeza de não. Pelo mesmo motivo argumentado aqui, do log N zero, nós podemos colocar aqui um log N polin. Podemos gerar todas as palavras aleatórias. E com isso, se pertence aqui, também pertence a NP. Porque aceita um certificado de tamanho polinomial. Mas aqui nós podemos simular todas as possibilidades e fazer essa verificação. Assim como vale isso, colocamos um log N aqui. De zero, podemos colocar um log N aqui também. Se está aqui, a classe NP é PCP log N polin, que log N está aqui, polin nós reduzimos para O de 1, por exemplo. Então, é claro, se NP é igual a isso, NP contém PCP log N O de 1. Ou seja, permitindo ler apenas uma quantidade constante de bits do certificado, que é algo bem forte. Temos aleatoriedade, log N com poucos bits aleatórios. E vamos consultar apenas uma quantidade constante, um número fixo de bits do certificado, ou da prova. Isso é interessante. O teorema PCP, já adiantando, vai dizer exatamente que não é só um está contido, mas é um igual aqui também. Perfeito. Vamos avançar aqui. Podemos ver outros exemplos de classes, usando essa terminologia, problemas de decisão PCP. A classe ZPP, zero error probabilistic polynomial. A classe dos problemas de decisão, que podem ser resolvidos por algoritmo probabilístico, e que sempre acerta se a instância é sim ou se a instância é não. Quando tem zero aqui de novo, aqui sempre tem zero. Todas essas classes aqui, quer dizer que não é um verificador. Como não vai ler nada da prova, então é basicamente, queremos um algoritmo que resolva o problema. E aqui todos eles estão aceitando uma palavra polinomial aleatória, que vai ajudar, são algoritmos probabilísticos, não verificadores mais, já que zero aqui, já acabei de falar isso. Ok, mas o ZPP, zero error probabilistic polynomial, nunca pode errar. Está aqui, um zero. Essa é a definição do ZPP. A classe RP, randomized polynomial, ele pode errar em instância sim, se a instância for sim, ele pode responder não, pode errar. Mas se a instância for não, ele sempre tem que acertar que é não, a entrada do algoritmo. Algoritmo que é para esse problema de decisão. Qual RP ao contrário, sempre acerta instância sim, pode errar instâncias não, probabilidade menor igual a 1,5. Certo? Então, ZPP, zero erro, o RP é o quê? Sempre acerta o não. Qual RP sempre acerta o sim. Na interseção, sempre acerta o sim ou não, é a própria classe ZPP. Certo? A classe BPP, ela pode ter um erro para sim, pode ter um erro para não. Ou seja, se a instância é sim, dois terços de probabilidade de acertar sim. Se a instância é não, dois terços de probabilidade de acertar que é não. Não é isso? É o BPP, bounded error probabilistic polynomial, RP, randomized polynomial. nome, né? Ok. A classe BPP, é fácil ver que ela contém RP e co-RP, né? A classe RP, ela pode errar sim, instâncias sim. O co-RP pode errar instâncias não. O BPP, ela pode errar instâncias sim, pode errar instâncias não. Então, ela contém ambas as classes, né? E esse dois terços de um terço, é fácil ver, não é muito difícil, que pode ser transformado para qualquer valor, desde que esse seja maior do que esse, 1 meio mais Epsilon, 1 meio menos Epsilon, né? Isso aqui é muito importante. Repetindo o algoritmo, pegando o resultado majoritário, já que a resposta do algoritmo é sempre sim ou não, pegando a resposta majoritária, podemos melhorar essa probabilidade e ir aumentando, né? Então, tem alguns problemas clássicos aqui dessa área, RP igual a co-RP, até hoje não se sabe, e muitas pessoas acreditam que a classe P é igual a BPP, né? Isso aqui é mais da disciplina de algoritmos probabilísticos, está mais como um extra aqui, né? Aqui, essa classificação que eu acabei de falar, de problemas de decisão, né? A classe P, aqui está, sempre tem que acertar, em tempo polimial, claro, tudo aqui é tempo polimial, sempre tem que acertar, e não tem probabilidade nenhuma, não usa recurso probabilístico nenhum. A classe ZPP também tem que acertar sempre, mas pode usar a probabilidade. Então, o ZPP contém P, está na interseção de RP e co-RP, o NP contém RP, aqui está, o co-NP contém co-RP, a classe BPP, já falamos que contém RP e co-RP, mas não se sabe a relação de BPP para NP ou co-NP, mas o interessante é que muitas pessoas acham que a classe P é igual a classe BPP. Seria um resultado bem interessante. Tá. Mas isso é uma classificação para problemas de decisão. E já vimos aquela nossa classificação para problemas de otimização. NPO, XPAPX, PoliAPX, LogAPX, APX, PTAS, FPTAS e PO. São classificações diferentes, de tipos de problemas diferentes. Então, qual a relação que a gente pode tirar? O teorema PCP está relacionado com problemas de decisão. e nós queremos usá-lo para obter resultados de inaproximabilidade para problemas de otimização. Nós podemos fazer isso usando a redução GAP ou a técnica do GAP. O GAP Introducing Reduction. Relação aqui, decisão, otimização. Essa redução GAP é sempre de, uma redução diferente, estranha, de um problema de decisão para um problema de otimização. Ela é única nesse sentido. as outras reduções que vimos é sempre otimização para otimização. Essa redução GAP, decisão, para otimização. Perfeito. Nós já vimos, por exemplo, já aplicamos essa ideia para provar a inaproximabilidade do cacheiro viajante. TSP, Traveling Salesman Problems, a partir do problema de decisão do ciclo amiltoniano. No problema do ciclo amiltoniano, nós temos um grafo G simples, sem pesos nas arestas, e nós queremos achar um ciclo que passe por todos os vés exatamente uma vez. E temos instâncias que podem ser sim e instâncias que podem ser não. É um problema de decisão. Como é que será essa redução? A função F vai transformar a instância de um em outro. Nós vamos ter um grafo G' completo, baseado nesse grafo G. Aqui vai ser um grafo com pesos nas arestas. As arestas originais do grafo G terão peso 1. As arestas novas que terão que ser colocadas para o grafo ficar completo terão peso 2 elevado a N. Então, se a instância aqui é sim, no problema de decisão, o cachorro viajante possui um percurso passando apenas por arestas originais, todas têm peso 1, então ótimo, vai ser menor igual a N, na verdade, exatamente N. Se for não, ele vai ter que andar por uma aresta artificial, uma aresta nova, peso 2 elevado a N, vai gastar esse valor, maior do que 2 elevado a N. Se existisse um algoritmo aproximativo polinomial com o fator 2 elevado a N sobre N, o ótimo aqui N vezes 2 elevado a N sobre N daria 2 elevado a N que daria, não é maior ou igual a, maior do que N, é menor ou igual a 2 elevado a N, cairia aqui no gap, como não tem nenhuma instância aqui, nenhuma possibilidade de solução aqui no gap, cairia aqui na região azul. Ou seja, nós poderíamos responder que sim. Por outro lado, se a solução ótima estiver aqui, aplicando esse algoritmo, retornaria uma solução aqui na região vermelha também, responderíamos não. Com isso, conseguiríamos usar esse possível algoritmo, 2 elevado a N sobre N aproximativo polinomial, para decidir o problema do ciclo Hamiltoniano. Como ele é NP completo, isso não pode acontecer a menos que P igual a NP. Perfeito. Também já fizemos isso para provar a inaproximabilidade do problema BIMPACKING, mostrando que ele é 3 meios menos Y inaproximável no tempo polinomial. Fizemos isso a partir de uma redução gap do problema de decisão, partição, para o problema de otimização do BIMPACKING. Como é que é o problema de partição? Nós recebemos um multi-conjunto, quer dizer que pode repetir elementos de inteiros, seja essa a soma desses números, e queremos particionar em dois multi-conjuntos que somam S sobre 2, ou seja, os dois têm que ter a mesma soma. Perfeito. Esse é um problema NP completo, conhecido. Como é que vai ser a redução F? Como é que é o problema BIMPACKING? Nós temos itens com pesos. Para cada inteiro aqui do multi-conjunto, vamos criar um item e o peso vai ser o valor do inteiro. E a caixa terá capacidade S sobre 2, que é o valor que eu quero obter aqui da soma dos dois multi-conjuntos. Nós queremos aqui no BIMPACKING minimizar o número de caixas. Então, se a instância aqui for 5, quer dizer que ele conseguiu dois multi-conjuntos. Não é isso? Então, quer dizer que aqui no BIMPACKING conseguiremos duas caixas. Aqui o tamanho, a capacidade S sobre 2. Se for impossível aqui, se for não, aqui será 3, pelo menos 3. Se existisse um algoritmo 3,5 menos Y aproximativo em tempo polynomial, o ótimo sendo 2, produziria uma solução com valor menor do que 3. Como está aqui no gap, não existe. O valor, na verdade, o algoritmo retornaria um valor 2. Então, poderíamos com isso responder sim. Caso contrário, o valor sendo 3 retornaria aqui maior ou igual a 3 também e responderíamos com isso não. Esse suposto algoritmo aproximativo, 3,5 menos Y polinomial, estaria sendo usado para resolver o problema partição. Como é NP completo, isso não pode acontecer a menos que P igual a NP. Agora, uma outra simples do problema SAT, decisão, para o problema maxSAT, maximização, é claro. Aqui, esse é bem simples, bem direto, só para ser diferente os dois anteriores problemas de minimização, esse aqui de maximização. Problema SAT, nós recebemos uma fórmula lógica, FI e queremos saber se é possível satisfazer todas as cláusulas. O maxSAT queremos maximizar o número máximo de cláusulas. Se aqui é sim, o F aqui retorna a mesma forma, exatamente a mesma forma. Se é sim, quer dizer que todas as cláusulas, todas as M cláusulas podem ser satisfeitas. Se aqui é não, pelo menos uma não será satisfeita, então, no máximo, M menos uma cláusula serão satisfeitas. Se existisse algum algoritmo, 1 menos 1 sobre M mais Y aproximativo, quer dizer que M vezes esse valor daria um valor aqui no gap. Como não existe ninguém no gap, volta para o azul. Então, instâncias aqui retornam soluções ótimas aqui, o algoritmo retorna valores aqui. Ótimos aqui, o algoritmo retorna valores aqui. Então, aqui respondemos sim, aqui respondemos não, esse algoritmo estaria sendo utilizado para resolver o problema SAT, que é NP completo, senão pode acontecer a menos que P igual a NP. Aqui, já voltamos a utilizar a definição original de algoritmo alfa aproximativo. Veja, o algoritmo é de maximização, esse fator de aproximação é menor ou igual a 1. Não tem problema, não vamos falar muito das outras reduções, aquela definição alternativa que demos nas aulas passadas era mais importante para reduções, ok? Perfeito. Agora, vamos ver como podemos usar redução gap para aproveitar resultados do problema PCP, do teorema PCP. O teorema PCP está relacionado a problemas de decisão. Então, vamos imaginar que temos um problema de decisão NP completo, que também está nessa classe PCP-CS log-in O de 1. C, claro, menor do que C, lá na definição. Já vimos aqui, de novo, voltando rapidamente, que o NP contém aqui o PCP log-in O de 1. Então, vamos imaginar que nós temos um problema NP completo que está aqui. Ele contém, mas depois vamos ver que é igual. Mas, por enquanto, não sabemos. Vamos imaginar que tem um problema NP completo que também está aqui, PCP-log-in O de 1. Perfeito? Então, pegando esse problema L, que é NP completo e também está em PCP-log-in O de 1, vamos criar aqui um problema max-PCP-L, um problema inventado aqui de maximização, que vai ser o seguinte, dada uma instância aí, ela é sim no problema L ou ela é não, claro. Como é que vai ser a função de redução aqui, redução gap? A instância desse max-PCP-L é a mesma instância do problema de decisão. Como aqui é um problema de otimização, temos que ter soluções e para cada solução um valor. Quais serão as soluções dessa instância aí? Serão as provas. Uma solução de uma instância será um certificado. Ok? E, dado uma solução, temos que saber qual o valor de uma solução. Então, o valor de um certificado será exatamente a fração de RIs aceitos pelo verificador. Veja, como o problema é PCP, possui um verificador daquele formato, na definição. Como aqui é login, nós podemos gerar todas as palavras aleatórias possíveis, simular no verificador e verificar a fração dos valores. Essa probabilidade aqui da definição, uma vez que a gente simulou todas as palavras aleatórias possíveis, essa probabilidade vai dar exatamente uma fração dessas palavras que são aceitas. Se é sim, essa fração será maior ou igual a C, se é não, essa fração será menor ou igual a S. Então, voltando aqui, esse valor, então, de novo, a instância do problema aqui, esse problema inventado, ele é a mesma instância do problema de decisão, as soluções são certificados, o valor de uma solução, o valor de um certificado, é a fração de RIs aceitos pelo verificador e esse valor pode ser computável em tempo alunomial. Eu posso gerar todos os RIs, já que, porque aqui é log N, em tempo alunomial e como é PCP, podemos simular o verificador, executar o verificador com essa, com cada uma dessas palavras aleatórias e verificar quantos acertam, quantos erram e tirar essa fração. Como está em PCP log N1, aqui nós sabemos que aqui é sim, aquela probabilidade maior ou igual a C, o completeness. Se aqui é não, aquela probabilidade de acertar, ele é menor ou igual a S. Aqui é a fração dos que são aceitos. todos, né? Então, se é sim, essa probabilidade, essa fração será maior ou igual a C, como aqui é sim também, a probabilidade de acertar pequena menor ou igual a S. Se existisse um algoritmo probabilístico, perdão, se existisse um algoritmo aproximativo com fator de aproximação S sobre C, aqui de novo, S é menor do que C, esse aqui vai dar um número menor do que 1, porque aqui é um problema de maximização, ele retornaria uma solução aqui no gap. Como não há nada no gap, ele retorna para cá. Então, se o ótimo está aqui na região azul, retorna o algoritmo, o suposto algoritmo aproximativo com esse fator de aproximação, retornaria uma solução aqui no azul. Se o ótimo está aqui no vermelho, o algoritmo aproximativo retornaria aqui no vermelho. Então, respondendo aqui sim, retornaríamos aqui sim, aqui não, retornaríamos aqui não. E o certificado seria o mesmo, a solução daqui seria a solução de lá. Ou seja, estaríamos usando esse suposto algoritmo aproximativo para resolver o problema L, como o problema L é NP completo, então, isso não pode acontecer a menos que P igual NP. Ou seja, com o PCP, conseguimos aqui obter um resultado de inaproximabilidade para esse problema inventado. Vamos ver nas próximas aulas resultados de inaproximabilidade para problemas mais conhecidos, não esse problema inventado aqui. Perfeito, para terminar a aula de hoje, o famoso teorema PCP que levou muitos anos para ser provado mostra que NP não só contém, mas também está contido em PCP O log de N O de 1. Ok? Então, NP é igual a PCP O log de N O de 1. Isso significa que se tivemos um problema que é NP completo, já podemos assumir de cara que ele está em PCP O log de N O de 1. O ponto é descobrir também esse C e S que nos ajudam a descobrir o fator de inaproximabilidade aqui. Mas já sabemos que ele está em PCP log de N O de 1 pelo teorema PCP. É isso. Próxima aula vamos ver desenvolvimentos dessa teoria, melhorias, vamos ver aplicações e os resultados para problemas mais conhecidos. É isso.